Como consertar esse tal defeito, isso que a gente chamou de defeito, que é essa hipersensibilidade ao perigo que o ansioso já desenvolveu e por isso ele tem tantos sintomas, tantas dificuldades, tantos travamentos. Para entender como fazer isso, nós vamos dividir isso em duas situações. Aquilo que a gente está chamando de grandes fracassos, que são as grandes dificuldades, então a gente está falando dos traumas lá de trás, estamos falando das feridas emocionais geradas a partir das situações da infância, dos próprios traumas e isso, como a Sandra acabou de falar, precisa de um atendimento profissional. Você precisa de um psiquiatra, às vezes, para te dar uma medicação, precisa de um terapeuta, um psicólogo, de um médico para te ajudar, porque é difícil fazer isso sozinho. Tem os pequenos fracassos que a gente chama, que são as coisas menores que acontecem no dia a dia, que também elevam o nível de ansiedade e que aí tem coisas que você mesma pode fazer. Como resolver isso? Como arrumar, consertar esse suposto defeito que está aí dentro de você? Então tem coisas que a gente sempre recomenda. Uma delas é começar a adotar uma atitude mais otimista na sua vida. Trabalhar a resiliência. O que significa isso? É você encontrar maneiras de voltar o mais rapidamente para o seu estado natural. E isso acontece quando você aprende a relevar coisas menores. Existem coisas que você pode fazer também, que são coisas de vida prática. Mudar o estilo de vida, se alimentar de forma adequada, se hidratar constantemente, ter uma prática de exercícios físicos regular, porque tudo isso melhora o funcionamento mental, que é onde reside toda a questão da ansiedade.